Bom dia, estamos aqui em jornalismo com a abertura do pregão presencial 119 de 2018 e por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática, eletrônico, sonorização e telefone para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Secretaria de Serviço Proviário desse município. Só informando que o Sertanos aqui do município de Morano é filmado, gravado e é transmitido em tempo real também na internet, no canal do YouTube. Credenciaram sete empresas para participar do Sertanos. Apenas a empresa N do Santos não está credenciada como empresa local ou regional, então não usufrui os benefícios da lei complementar. Tem alguma dúvida dos benefícios da empresa local ou regional? Obrigado. 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 É para usar um X assim? É para esconder o do touro que está embaixo. Agora virou moda andar com foto do boné. Obrigado. Ontem ele falou que se o Bolsonaro ganhar ele vai comercializar, só está faltando aquele que ele está ficando nervoso. Um pouco depois. ... Taísa, especificação da informática foi tudo o Reginaldo que fez? A gente passa para ele. 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 Desculpa. Desculpa. Vai indo longe. Já. Então eles vão tardar de lá. Mais também. Tem que fazer um pouco aqui. Não tem que partir a gente. Olha, eu nem sei. Ficou meio fora de modo para a gente, né? O plano mais é onde a gente está tentando fazer uma capa assim, né? A gente está aqui para esses quilómetros. E aí a gente vai fazendo em todas as cidades, né? Tem essa rodovia aqui, aí eu vou fazendo em todas as cidades. Às vezes tem uma entradinha assim, ou alguma outra cidadezinha, né? Aí você vai fazendo aqui, de maneira com o quilómetro. É. Tentando. E aí E aí E aí por que será que fizeram esse negócio aí dessas vagas agora acho que exageraram não foi muito a gente vai entregar uma guia e é o carro e já que eu deixei na longe poderia ter deixado fora da da zona azul sim podia ter deixado para lá do semáforo lá na zona azul e vota deixando lá a gente dá uma marcada de 20 minutos também a multinha né eu tenho um monte você tem um digitar isso lá não tem nada dos aplicativos e para é bom mas você tem que colocar no cem e cinco é tipo prepara é você pede um minuto aquele chuchinho que você coloca aqui a pessoa falou mal mas agora está falando bem que eu vou testar mais em você para estar nesse negócio agora vem o discurso do bolsonaro eu vou botar bolsonaro não né eu vou botar bolsonaro vai botar no bolsonaro mas para o deputado vai colocar tudo oposição não adianta não tem que pegar tudo não e ele que está certo ele que está certo mas eu também acho que ele trava né deputado de uma coisa do outro você tem que ver mas daí ele trava né trava os projetos o homem não consegue trabalhar dentro não consegue muito porque não manda para lá ele não resolve mas é né uma multa que ele toma ali ele não sabe bem nossa no começo eu tomava multa direto os caras não é tão bom de fazer um projeto bom mas ele faz ele por uma nova né não e não vou botar para nenhum velho não 16 reais não é ser reais não se você esquecer de pagar o diário 6,98 né 25 pontos péssimo e aí o se é aí eu quero ver com todos os homens eu não vou botar mais acertar aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. É porque o Álvaro Dias é candidato a presidência, né? Que era o senador. Talvez ele vai tentar pegar essa vaga pelo Paraná. O Riquinho não queria sair, mas também não vota. O Riquinho não vota. Deus não vota. O Riquinho não vota. Quem que saiu de deputado aqui na cidade, além de Marcelo, delegado? Ana Novaes. Ana Novaes? A Ana. Festa do Aos? Não, não é. Os Canavates. Os Canavates, eu disse que não vai sair mais, né? Ah, não vai sair mais os Canavates. Eu disse que era o último ano dele, mas que o candidato... Eu vi essa história quando o Marcelo lançou dele. O estado do Aos tem um cara do sindicato, que é o Edilson Gabriel. Ana Novaes. Edilson Gabriel será como parente meu? É parecido com você. PT. PT. Não adianta. Fazer o quê? PT não adianta. PT não adianta. O que mais? Tem o Marcelinho. Marcelinho. Delegado. 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 Tem cinco. Aí o que diz que ele é do Marambo, mãe, é de Mariluz. O Velas. E o... O Nego d'Agua não sai. O Nego d'Agua não sai. O prefeito não deixou. Não deixou. Não deixou. Não deixou. Não deixou. Parece que aqui tem aquele Carlos Bota lá do... Que lá é federal. Falei com federal? Federal. Ele, o Juliano Toretta e o professor Rigobelo. Nós estamos feitos federal então, hein? O que é isso? Não. O Juliano é bom. Eu nunca ouvi. O Juliano, o Rigobelo é bom. O doutor Os... Eu conheço o Rigobelo. É bem provável com o voto negro. É... E o doutor Osmar não vai ser? O doutor Osmar também, né? Só que... Se eu não rodo mais números. É, poxa. O pregoso Edomar se reelege. Mas eu acho que o Zeca Duceu pregoso se reelege. Eu sigo o Zeca Duceu no Facebook. Eu vejo ele empreendendo trator pra tudo quanto é lugar aí nessa cidadezinha, sabe? Ah, é gastazinha, né? Eu também tenho. Ele é semelhante. Um ano tá de novo. Ele deu umas declarações tão apestradas, foi a semana passada. Eu nunca vou ter ele. Você viu ele lá no acampamento do Lula, lá em Curitiba, aquele dia? Tiago, fica aqui me cutucando pra mim não dormir. Não, pode deixar ele aqui do meu lado, que ele não vai dormir. É já que a Manzona vai correr aqui do lado dele. Pá! Eu vou trazer um apito da próxima. Pra você dormir, vai ficar bem no meio do sol, né? É, mas tem cornetinho assim. Eu já não vou levantar penaltinho. Eu sei que a política desse ano vai ser um novo. Pá, eu acho que a gente tem que procurar, né? Tá reelegendo muito, pra não continuar essa mesmice, né? Eu não gosto dessa expressão reeleição. Ah, vocês vão colocar os mesmos lá? Eu sou a favor de não... A não ser que uma pessoa competente, sem saber que foi uma pessoa que trabalhou, né? É, realmente trabalhou em prol da população, né? Aí, até a percorraria, mas a gente vai ter uma caixa muito velha, né? E tem uns caras que vem aqui e levam muito rome, né? Aquele Bolíminis, aquele Kuiper. Né, senhor? É, esse Kuiper, ele leva muito rome aqui, né? Porque ele tem uns negros bão aí da cidade, que já é velho dentro dos filmes fazerem. Aquele de Poro ali também. O que é a Lossy? É. A Lossy também pega o nome do Voto aqui. Oi. Ah, mais uma hora pelo menos, pra eu ver. Hum, o que é esse? Eu tô com o meu carro. Mas dá pra pegar. Cabe? Quem que é o representante da Vista Telecom? Joel, né? Não dá pra pegar. É lá na saída. É lá na saída. Não impede você de participar da licitação. Você só não é credenciado. Só que o que vai valer é o seu preço. Só da proposta. Você não tem direito ao lance. Entendi. Tá. Tá bom. Vou deixar que eu passei lá. Tá. Depois a gente conversa ali, tá? Mais algum questionamento no credenciamento? Quem que assinou as declarações? Foi o mesmo. Foi o administrador mesmo. Foi o sócio. A mesma assinatura. E a declaração impede o reconhecimento, né? Só do credenciamento. Ah, sim. Eu sei que se fosse requisito de habilitação, né? Tem que ver quem... Foi o sócio administrador que assinou a declaração dos requisitos. Foi, foi. A mesma assinatura. Ele até conferiu lá também. Então, ele não vai assinar o que está no lance. Na hora de ficar no lance dele, passa a vez. Descredenciamento. Não. 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 E aí Tchau. 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 Antes era tudo... Ah, mas é uma questão de costume, né? É. É porque você pode ela filtrar... Esse dia, esse dia... Maria Lema também mudou, né? É igual daqui, é o mesmo sistema. É assim, o mesmo tipo de movimentar. E eu não vi lá em cima, que tinha um... Quase que eu pergunte. Tava boa, não é? É, você fala alterou... Muda o... A entidade. A entidade. Passa na sua dama. Um todão? Um todão e um todinho, né? O todão e um todinho. É. Um todinho também. Um todinho e um todinho. Um todinho também. Um todinho. O todinho também. Um todão e um todinho. Você vai ver que eu moram? Você mora aqui, mora? Você mora aqui. Você mora aqui, mora? Você mora aqui, mora? Você mora aqui, mora? Você mora aqui, mora? Calma. Não é nada não, você dá o telefone para o sistema que não vai pedir um almoço. Isso aí é USB que não está abrindo, o pendrive deveria abrir. Não é nada não, não é nada não. Não é nada não. Não é nada não. Esse pendrive é experiente. Esse pendrive também não deu certo. O pendrive aí já é experiente. Ele não está abrindo o pendrive. Eu ia falar que podia ser entrado USB, mas não é porque abriu. Ele não reconheceu o pendrive. Menos dois drives. Só na frente? Você tentou? Só na... É. Os dois drives. Usei no note, usei na entrada agora e abriu. Provavelmente você fez essa no pendrive, mas é só essa que ele recebe. Não. Fez essa aqui? Sim. Você tem ela impressa aí ou não? Não, tem... Não, não tem só não. Empréstimo. Não, não. Não, não. Isso aí eu não faço. Não, não. Isso aí eu não faço. Não tem. Vai pegar o drive não. Nem pega. Que talvez não usou. Nem estava os drives. Esse aí é... Não é drive. Não é o pendrive. É, não tem o todo pra mim abrir o... Obrigado. 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 Obrigado, óleo. Sim, tem a Aldo, a Odesso. A Evolución, aí tem mais duas lá que quando única tem preço... Aí o Robeiro também, as likas e também a marca. Só que eles não tem muito... Essas coisas era assim... Só tu tá, querida, era pagaquiagem. Você tem que tomar cuidado o seguinte, que olha, você está falando, a gente está sensível, é sensível. Mas Mariana não tem o que ter, né? Não, não tem, mas eu sempre pergunto, porque um dia tinha que ter vendido o produto, eu me tretei. Você compra o nome de Mariana e tinha que ter. Sim, mas eu tinha que falar para o som, porque o caminho é esperto, para ver se não sair do que está existindo. Não tem professora, não, tem 17 anos. Tem que ir lá, já vou. É, porque ele foi diferente, ele colocou três casas, considerou três casas. Não, não tem mais uma, três. Não, não tem mais uma, três. Três, três, três. O que é três, três? É, antes, já tem mais, depois virou três, nove. Agora, três, nove. O que é o item e o valor unitário, por exemplo? Daí o telefone. O item 1, o valor unitário é... O valor que eu posso, mas certo é que é de fim. O valor unitário é 8.85, por track. Marca? Por track. O modelo também não, né? O carregador de pilha, 35mm, com um cotor. Filho de linha 21-75mm. Doi-trecht também. Torfone 100mm, 27mm. Torfone 100mm, 76mm e 85mm. MTX. Torfone 100mm, 25mm. MTX. Mose-trecht preto. Mose-trecht preto. Mose-trecht preto. 12 reais. Polk, Polk. Com dois carros. Polk. Polk. Tem driver de 24 reais. Multiletro. Moteador de 100mm, 65mm, 25mm. PP1. Declado para o computador. 34,50. Portrait. Declado para o computador. No rato para o computador. Nenhum. Com outro cliente. Como é que está os preços aí, Daniel? L, V300, C, A, daça do registro. Compressoras, R$ 1.200. Quanto você entrou no seu mouse? R$ 6.900. R$ 10.70. R$ 3.78. Marca o diverso. R$ 1.540. R$ 1.540. R$ 1.540. R$ 1.540. Carlinhos, eu não sei o que tá fazendo. Eu acho que talvez eu não sei. Mas só que é só de miudeza, as coisas grandes eu nem contei. Eu tenho medo, sabe, que tá errado essas coisas, não dá problema. Eu já tinha lá a Epson, né? A Epson e a Brother. A Brother é o modelo atual, a Epson você tinha que colocar a 3 pra frente, porque já tá no 3,9 e meio. É. Às vezes você acha 3,9 e 5, né? Alguém ainda tem, né? É o mesmo preço da 9 e meio, só dá 9 e meio já. É? Tô presto. Acabou a sua partinha e comecei? Ah, tá boa. É? Tá me chamando lá? Já tô indo, cara. Então, ela chegou aqui ao domingo, eu acho, Não tem valor orientado, é um valor total. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Tem pedra branca, a gente já tem aqui até perna. Estamos indo ali por agora para... Acho que passando lá no Rio de Janeiro. Não, indo para Maringá. Próximo daqui é Louvati. A gente está colocando a antena ali. Vamos colocar lá uma torre lá agora, daqui uns 15 dias. Só está dois lá que tudo muda aqui nele. Pois é. Se for na antena, a gente consegue. Se for na antena, a gente consegue. Se for na antena, a gente consegue. Se for na antena, a gente vai colocar alguma antena no poste, ela vai acompanhar para o outro. E a gente vai acompanhar para o outro. E a gente vai acompanhar para o outro. E a gente vai acompanhar para o outro. Se for na antena, dá uma olhadinha lá. Tem sim. Tem sim. cool. Tchau. Tudo bem. E tem sim. Aqui tem, em mim. Aqui tem sim. Aqui tem, em mim. Aqui tem, em mim. Tchau. Se for na antena, tem entire life. Obrigado. R$ 36,00 no telefone. Isso que eu estou olhando. Isso que eu estou dando os olhos lá. Eu acho que está errado. Bom dia, eu vou falar com o Jean Carlos Prefeitura de Marama. É Paulo que atende ou é Cláudio? Pode ser. Carlos Prefeitura de Marama. É o que eu falo. O Cláudio está bem por dentro do assunto. E o Jean também. Eu não quero porque estou em plena licitação. Os fornecedores estão super bravos comigo. Que é o problema que está acontecendo aqui. O problema que está acontecendo aqui há meses já. Toda licitação. Pode ser. Bom dia, Leandro. É o Carlos Prefeitura de Marama. Acho que você já me atendeu da duplicação de nome já também. Acho que todo mundo aí já me atendeu. Então tá. Ontem foi o Cláudio que me atendeu e as outras vezes era o Jean que estava me atendendo. Entendeu? Toda licitação que eu estou fazendo aqui é que eu puxo as propostas do pendrive e duplico o nome de empresa fornecedora. Não tem como eu fazer a licitação. 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 Tá, no momento. Os fornecedores não quer bater ninguém porque todo dia eu travo eles aqui pelo menos uma hora a mais. Hoje apresentou só empresa de Umarama que apresenta duplicidade. De outros municípios não apresenta. 119. Isso. É só ela duplica aqui que eu já expliquei para eles. Para mim eles estão puxando o cadastro lá do setor de ISS. É. Que só puxa de Umarama. A empresa de fora de Umarama não puxa. É. 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 E lá vem água. Gente, não tem como eu fazer a licitação. O meio e lá vem água. Por isso não vem muito também. Tem. Eu tô passando. Tá. Gente, ela troca o cartão. Vai. Tranquilo. Ó, é. Mas um desdemebrado é porque ele fica... Tem que? Eu já faço para vocês já. Só um minuto por mês aqui. thick enough and now. Não aqui para ver se eu tenho mais um com Arsystem. Esports. Eu vou colocar... Quase tencion. É, é. Não aqui para o DF. Não lembro que outro dia você tocou no terror comigo, eu vou te segurar que eu vou errar muito. Nota o cadastro correto, daqui é correto. É o cadastro de 17 anos 57. Eu não sei qual que é. Na hora que eu cheguei aqui ele está ali que eu fiz com o alerta ali. Deixa eu passar lá para você. Então, não faz diferença nenhuma porque eles não encontram nada. Não, já vávamo te dizer que vamos nos observar de trás. Não, eu não lembro. Já me deu na limpo. Já me deu na limpo. Já me deu na limpo. Só faltava essa. Eles vão entrar em manutenção daqui 5 minutos, que gerencia o sistema. Aí não está morto. Até o chá, Tarim. Até o chá. Não é do ronk? Liga lá e pede para o boy trazer uma garrafa daquele que coloca os clientes para nós. Leandro. Olha, o pessoal está aguardando aqui, bravo, hein? Feliz aí. Falou. Pode ficar tranquilo, pessoal. Uma meia horinha, resolve, um pouquinho mais. Olha aquela mensagem que apareceu e que eles iam chamando a manutenção. Você ouviu? Eu vi, já que liguei lá. Não é nem doido. Caralho, esquece que é. Seu telecom. Quando você não fazer naquele modelo nosso, não faz? Segue exatamente esse aqui, ó. Na sua proposta, você pulou unidade. Você não cotou o preço unitário. Você cotou só o preço total. Mas tem que dividir ali para poder cadastrar. Se não, o pendrive está igual no abril. É, não abriu. É, não abriu. É, não abriu, né? Mas mesmo daí, quando você faz o pendrive sem trazer. Daí, por exemplo, aqui, porque nós estamos considerando a lavada. Coluna da marca, modelo que você pulou, você não cotou. Alguns ites que você colocou marca, alguns você não colocou. Porque você colocou tudo junto, você vê ali nada. É, estou falando isso aí, por quê? Precisa evitar a desclassificação sua, né? Não, tudo bem. Não, é aprendendo. É, aprendendo. Não, não, mas você só vai aprendendo, hein, mano? Então, é por isso que eu não ia falar. Já estou passando esse macetezinho aqui, por quê? Uma virgulazinha, está no edital, o pessoal já questiona a sua proposta. Muitas vezes eu sou obrigado a desclassificar por detalhezinhos que... É, mas sim, 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 não, mas era para... Só não, eu já estava falando isso aqui, por quê? Porque dentro do próximo mês, você já pede meio certinho. Então, por exemplo, eu dividi, estou considerando o seu preço unitário com duas casas. No seu preço total ficou três casas, é. Isso aí nós podemos considerar, entendeu? Agora, falta de marca, essas coisas, nós podemos. Não, mas beleza. Se tiver problema, não tem problema também. Não, não, mas nós estamos vendo, nós vamos avaliar, vamos ver certinho, pode ficar tranquilo. Só estou já passando quando nós estamos dando esse intervalo, vocês vão ver lá para a gente... Alguns ajustes, mas se for coisa que atrapalhe... Não, ok, é para você nas próximas já vim filiazão. Tá bom. Muito obrigado. Então, o cara falou que esse condição não é para nós. Talvez, talvez não, não. Talvez, talvez, sem cartão. Talvez, por favor. O que é que eu estou demorado? 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 E aí E aí ele está ruim para nós, cara. A Baco está brigando para o meu sinal, né? Brigando para o meu sinal. Com todo mundo aí já faz... Aconteceu isso aí, começou a acontecer isso aí por uns 4, 5 meses. Quando fizeram uma manutenção, saiu uma manutenção nova em Delotec, aí começou a fazer isso. Aí resolveu. Ficou um mês, ficou 60 dias sem acontecer isso. Começou de novo. Ela passei os arquivos de colocar nós aqui no caso aí, uma unta, tudo certo. Agora que essa semana, semana passada aí essa, tanto é que nós estávamos nem utilizando mais. Isso aí tem como utilizar isso aqui, né? Então, tá, vê aí, passa, porque eu vou estar enchendo o saco toda hora. Não, nem eu, né? Tá, vê, ó, pra você ver, ontem eu falei que ontem aconteceu cedo, o Jean mexeu com a minha, acho que depois ele foi no cedo, né? E a tarde foi o... Paulo, o Claudio. É, ó. O Claudio, né? Foi, mandei os arquivos dele, tudo certinho também. Entendeu? Aí veio... É, foi tudo compartilhizado a vez por toda. Mas, ó, o que eu já comprado no aluno é, só está acontecendo com o fornecedor de um ano, geralmente está acontecendo com o fornecedor o quê? O fornecedor que já trocou a razão social, aí a gente altera a razão social aqui, e é basicamente isso. Então, por que que a gente, a gente está querendo a base de dados lá do setor de ISS, lá quando eles cadastram a empresa? Porque lá que eles cadastram a empresa, eles não vão lá ficar fazendo a alteração de a razão social, a razão social, a razão social, a razão social, a razão social. Como que chama o que é errado? Eu, as valias conformam a administração, vejo que verificou. Então, quando dá essa duplicidade, está puxando o certo e o errado. O que você está falando do ST que veio para ele? É um absurdo assim também. Parece que vem lá. Foi o segundo maior, meu pai é a ST. Foi o segundo maior. Foi o segundo maior. O que veio para o lado? O Moarão. E aí, para que ele, essas pequenininhas aqui, o vencedor, o setor, 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 o setor. Para nós é molezinho, né? Para nós estamos pegando uns aqui que está vindo. 25 empresas com 100 itens, entendeu? 200 pontos itens. Aí vai para o amor. Está vendo? O original também é... O original deve pegar cada vez bastante. O original também é... O meu amigo, por favor, no mensagem. Obrigado. O meu amigo também não é... O meu amigo, por favor, também não é... O final da minha história. e depois eu coloco a decisão e aí esse corpo está entrando 22% ele paga 10? ele sobra 10, 10 ele acha que é 10? eu acho que não tem pode ligar tarde ou manhã que eu já verifico com ela vamos lá então pessoal os questionamentos que tiver a gente faz item a item item 1 já vi que não tem porque todos botaram o mesmo produto item 1 menor preço 36 reais começa a fase de lance em FATEC não todão não tem que falar? tá osso? sempre tudo bem falar o observatório trouxe ali pra você uns lencinhos hoje nem aquele descontinho de bala? intervalo na escola nossa aqui Andrade também vou contar que tal 35? telefone por 36 reais nem no Paraguai nem no cabelo não tem acho que tem 20, 20, 21, 21, 21 será? você tem que ter notas não é entre o braço é posto é? tem os midis tem os midis midis tem até entrar no top and drive no top and drive tem o telefone feitado é LED tá tocando tem o bailarino lançando assim tem dois menor preço 7,93 começa a fase lance tá down não pode 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 acho que eu denunciei a vista telecom tá mexendo lá né 6,90 7,90 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 8,90 7,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 Obrigado. Obrigado. Eu não acompanhei, estou viajando bastante por esses dias aí, eu não acompanhei o que foi essa rotação aqui a respeito da educação que teve na Câmara. Era para mexer no plano de cargas e carreiras das professoras e atirar um monte de benefício. A nossa carga é de construção mesmo. Eu juro que o prefeito está um pouco certo. Não está totalmente certo. Eu acho que é projeto aqui da Prefeitura? É, a Prefeitura mandou o papel, né? Mas parece que não foi aprovado, né? Não. Seis a quatro. Quatro compras, seis a quatro. E é mexendo com a minha apresentadoria, essas coisas? Era coisa de... O que é corcinho que você faz? Eles devem um ar, um, dois por cento no momento. O que é corcinho? Uma pós, pós é mais, né? É, pós é mais. Você faz uma especialização, por exemplo. Cada dois anos mais, dois por cento no momento, ele vai ter direito acima da diferença da galera. É inviável. Hoje não foi você que montou isso, né? Hoje foi. Por isso. O que é desorganizado? O que é desorganizado? Uma menininha. Fazer um serviço mesmo. Ah! Menininha. Menininha. Fazer um negócio mesmo. Menininha tem que ser mais caprichosa que macho. Eu não sou menininha. Não. O que é que tem esse costume? Entendeu? Tenta não. Tem mania de organização? Não. Eu acho que eu sou até desorganizado. Tem coisa que é assim. A prática faz nós. Essas peretas tem tudo na cabeça, sabe? Então você... Eu já põe tudo na mesma ordem da cabeça. Mas vai mais rápido. O documento aqui de uma hora é mole demais, né? O documento aqui de uma de cima é uma hora. E daqui? Aqui é o melhor negócio. É o documento que a lei pede. Porque a lei pede tá tudo pedindo aqui. Agora os outros que pedem o documento que a lei não pede? Rapaz, tem envelope de habilitação de alguns municípios que não vão participar que dá quase um quilo de envelope. Isso é grossura, assim. Tem lugar que pode ter o livro? O livro de contabilidade? É, balanço, né? Você tem que levar o livro junto. Não é só de balanço, é de... Cicade, é de... Tem três. Bateria recarregável. Menor preço, 19,64. Saldão? Não. Fernandes. Pode. 19,60. Levo. 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 A salva é super carinha. Você colocou negativo de falência aqui, tá? Hã? Você colocou negativo de falência. Você tá louco. Não colocou mesmo. Eu sei, meu. Tem quatro. Menor preço, 18,85. Tadão. 18,50. 18,50. Tadão. 17,50. Se vocês esperarem, eu não. Só pode ir dando um lance. 17,50. Tadão. 16,50. 16. Tadão. E o 3 de 19 e o 6 de 19 e o 6 de 4. E o 3 de 19 e o 7 de 19 e o 6 de 19 e o 7 de 19 e o 8 de 19 e o 5 de 19. Só faltava essa, né? Só faltava, mas eu pedi isso aí, né? E o DNA? E o DNA? Comprovante de residência. Vocês já estão ouvindo o rádio? A gente que tá dando alguns na situação que vai deu muito barato. É. Esse foi o observatório social. Se mesmo o encrenque, tudo é nesse jeito. Se mesmo o encrenque. Não é só o observatório social. O observatório, não foi o observatório. Foi o observatório. O observatório tem que ir contar muito barato também, né? No sinal, tá muito barato. Tá muito barato. Mas foi esse aí o problema? Esse foi o problema. Que era um milhão, vendeu por presentes e pouco, né? Você imagina, não tinha com cinco, ninguém encontrou? Não, tinha preço. Olha lá, pode ser com uma marca lá, não encontrado. Nova marca. R$31,00 em mim que eu tô com o recarregador. Em custo maior, é R$34,00, R$35,00 em custo menor. Que louco. Porque eu pedi um milhão para os três tipos. Vem a Deus que eu tenho. Filtro de linho, R$21,75,00 pode. Sem lance. Catec, quanto nós vamos fazer aqui? Não tem já. Dá no osso aí, ó. Dá no osso. Você não tá sentando nem perto da fraude? Pode tirar um real da caixinha de som. É melhor tirar da caixinha e deixar o cinto quieto. Você tem estoque disso lá, né? Você deve ter um meio quartinho. Cinquenta e seis e cinquenta. Infatec, microfone sem fio. Sem fio. Não. Tudo mesmo na marca e modelo. Não, não. Não. Tá dando? Não. Foi lance. N do Santos. Vamos melhorar a expressa? É a aldeira do Paraguai. É um bichisteiro, né? É um bichisteiro, né? É um bichisteiro. É um bichisteiro. Não, não vai ter como não. É um bichisteiro. Não, não vai ter como não baixar. Não vai ter como baixar, né? Vai ter como baixar. Não vai ter como baixar? Não vai ter como baixar. Ficou para o Tadão Aí eu sem querer, Tadão Acertado pra caramba O Ando Santos, tá? O Ando Santos, eu confundi na abertura Tá abrindo seu envelope de habilitação, tá? Tá desclassificado, preguiru Esse é o caso, tá? Empresa local e regional Vou ouvir seu telefone que quer aprender Ô, Boap, pode ligar lá pro Reginaldo pra mim Pode subir Vai ser aquela chuvinha direta Por isso eu cair devagarinho Essa que é boa, pode ficar Para de me chutar, Alex Vou bater no seu Não, eu tô aqui segurando agora Não tenho agora No meu tempo No meu tempo de namoro Era pedir beijo Eu sei Meu tempo É, Glória Passo Tem oito, 429 reais em Fatec Microfone sem fio Ah Tadão, isso dá pra nós dar uma melhorada, né? 428 É um barão pra gente, né? Nossa, você entrou E tem nove, oito reais, Tadão Oito reais, 750 Macfell 749 Tá aqui Tá lá? Tá lá Tadão Tá lá Tadão 749 749 Não tem dez 21,90 Pode Pen drive Pen drive Sem lance Infatec 21,80 Vamos melhorar a Infatec? 51,50 51,50 58,00 Prau 57,90 56,50 57,50 50,50 57 56,90 56,50 56,50 Arremata Eu não ganhei um item já, ganhei ou não? Não Não, eu tentei, meu Deus Tem que dar uma data Tem que dar uma data Pra ver É porque a gente tá conversando com a gente aqui Novinho A gente tá conversando com a gente aqui E não, eu tentei, meu Deus É porque a gente tá conversando com a gente aqui Você vai lá, você vai lá... Que total... Vou arrumar aqui... ... 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 Obrigado. Prau, item 12, 128 e 80. N do Santos. A lista ganhou, né? Quem tá credenciado, tá ganhando mais. Imagina se tivesse credenciado, hein? Tinha arrebentado com nós já. Não, não. Não, não. Deu mesmo, não. O que você pode levar isso aqui que você vai usar em outras licitações aqui para impedir. Você ainda colocou só o original, você vai economizar 30 e poucos reais. 34. Ele colocou a simplificada original. É. E aí Carlos, eu não contei mais nada. Eu vou embora. Não, não sei nada. Precisa disso? A parte boa vim vender. E a parte assinada, que é a parte feita. Não, bora. Não, bora. Não, bora. Eu tenho que economizar bastante hoje. Imagina. Vai lá na casa do Marilhai com o roteador. Nunca. Lá, mulher. O Chuchá está brincando. Tem que voltar depois assinado. Não, não. Vou esperar. Já assistimos. Ah, Jacinho já leva uma cópia também. Não tem mais cópia. Ah? Não tem mais cópia. Não tem? Não, agora é tudo pelo site. Papel barato desse não tem o primeiro. Não, não tem mais cópia. Né, Carlos? Oi? Não tem mais cópia de ato, né? Cópia de ato agora tira tudo no site. Viu? A gente faz papel barato aí, Carlos. Pedir papel para o rapaz, né? Eles fizeram curso intensivo com papel. Não, não. Mas tem vários municípios que não pegam mais. É difícil o município que eles estão dando. No dia do meio do lavo. Tchau. Tchau. Obrigado. É fevereiro de 2019, 2019. Não? Parece que é novinho, né? Ah, é. Eu já tomei agosto e o ano acabou. Não, acabou não? Acabou. Voou, eu não vi chegar agosto. É igual o meu menino. Eu tô morrendo de vontade. Não vou te dar comida, não. Vou levar pro hospital. Nós vamos pro hospital. Tá morrendo. O meu tá na fase que todo dia de manhã ele fala que não quer ir pra escola. Ah. Hoje o meu também fala que não quer ir. Aí eu falei pra ele, a gente tem um acordo. Sexta-feira você não vai pra escola. Por quê? Ontem a moça que estava com a minha mãe pra lavar sexta-feira passando. Aí ele vai ficar com ela. Ah, mas ele é novinho, então? Tem 10 anos. Ele tem 10 anos, mas não tem aonde? Tem, mas é um acordo que eu fiz cliente. Mas toda sexta. Ele tem 18. Ele tem 13. 18 e 90 começa a fase de lance pra lá. Ódio. 18 e 90. 18 e 80. Tá bom. 18 e 50. 18 e 40. 18. 17 e 95. 17 e 50. 17 e 50. Peraí. Não, sem lance. Ah, não é 17? Não. Nossa Senhora. Ainda bem que eu olhei aqui o negócio. Não, sem lance. Esquece. Tadão, vamos melhorar? Tadão, vamos melhorar? Tá, não consigo, hein? Não, não é possível. Não, não é possível aí. Melhora aí. Não consigo. 1.900. Pode. 1.890. N do Santos. Fernandes. Prau. 1.889. Tadão. Não. Fernandes. 85. 74. 80. Pode. Número de 64. 80. 79. 77. Eu preciso dos cursos. 76. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 70. 69. 65. 64. 60. 59. 57. 50. Parcela. Então eu vou postar ali. 52. 50. 49. 47. 45. 40. 39. 37. 36. 35. 40. 30. 25. 25. 50. Ah, ela não é marchinha não. 40. 50. 80. 50. 40. 50. 50. 798 97 95 94 92 Vai chegar a 1.500 com esses presos de bala vai dar uma perdida, hein? 90 88 80 78 70 65 60 58 55 53 50 47 45 40 39 56 44 75 75 75 76 75 76 77 78 79 80 80 80 80 80 80 80 90 95, Epson Tanks. É a 396. Todas estão dentro? É a 388. A 388 não tem Wi-Fi. A 388 só tem 1, não. É a 396. A 96 tem Wi-Fi. Não. Não tem Wi-Fi. Vamos verificar se ela tem ou não. Fiquei. Quem tocou a 388? A visita do telefone. A visita do telefone. É só sei lá no visor dela. Oi? Olha na impressora. A impressora não aparece. A velocidade impressora. Aliás, a identificação mais completa. Aqui. A identificação mais completa. A USB é todo zero. USB, conexão padrão, USB. Ela não tem Wi-Fi. Essa da 388 não tem a digital, não sei se. O iPhone. Porque a digital está separada. A segunda versão dela. Da 55 para a 65, né? Ela já está na 9.5. Então. 9.5, 9.6. Algum lugar ainda tem 9.5. E desistando a minha HP 843, eu já estou morrendo. Eu já estou morrendo. Ué, é muito grande. Agora entra o N do Santos, KL 375 e a Infateca 396, já viu que atende, tem que ver a 375. 375. 375. 375? 475, já vale. Esta balanha tinta. Aqui é aquela voymente de bulletins. Você já tá pensando assim? Boa. Eu gosto. E tem 15, menor preço, R$1.150,00 começa a fase de lança em FATEC. R$1.140,00. N do Santos, R$1.9,00. 35. Taldão, Cedro. FATEC, R$1.20,00. N do Santos, R$1.9,00. R$1.7,00. R$1.9,00. R$1.9,00. R$69.000. R$1.80. R$78.000. R$78.000. É massa. Já. Não está nada, só dois cotôs. Então, isso tem RKP. E tem 17 Menor preço 1.370 em FATEC Não Fadão Não Pode Estou negociar com você Tira os dois centavos Falar do final e está tudo certo Ah não, você não vai falar que está no outro 1.370 em FATEC É, tudo certo Se a menina nem ele dá mais desculpa Tem que ir para a escola Pergunta para o Miguel Né Miguel? Comprovará Doação? Praticamente Foi quase uma doação Só deu para tirar a futex Para trazer de lá no DCA Só o frete Obrigado 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 Tem que ter acesso Eu não vou conseguir ver então Vai cobrir o preço, Infatec? Vai cobrir o preço? Porque a proposta dele também está faltando parte do novo Porque nós estamos conferindo A diferença é pouca Ele não está credenciado Porque se for cobrir ele não vai nem ficar perdendo tempo pesquisando tudo É porque só o monitor aqui O monitor já é de 19,5 E no digital aqui Deixa eu ver se ele pegou Ele já é de 20 polegadas Então só o monitor aqui já está se classificando É a proposta dele, não está faltando item E na proposta também está faltando o meu break É, na verdade eu contei tudo Só que eu não coloquei tudo na proposta E na proposta teria que colocar certinho Todos os equipamentos separados Para a gente poder ver Infatec, quanto nós vamos fazer? Testação de trabalho Eles vão no 3,7 Vamos cobrir aqui o 3,668 Se eu tiver certinho Eu ia ter vendido Vamos ter certeza disso 3,650? Não, não O que é que você está aqui? Tem o monitor? O monitor ele é de 19,5 A gente pede de 20 Está sem especificação aqui do meu break Nem a especificação do meu break Está faltando Está faltando aqui se tem o Windows original ou não O descritivo dele está incompleto Não O descritivo dele está incompleto Estou sob... Oемонete o launch O multimedia coloca lá E o outdoor Então, o 4,7 Ele pode colocar tudo O descritivo dele está todo incompleto Não está aparecendo Não tem radiologia Tem algumas coisas Pode ser modelo de adaptação Ah, não Ah, não Ceclado, mouse Não está aí, não Não tem mais Ok Obrigado. 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 R$2,480,00. Vê um pouco de qualidade. Pô, vamo aí. O do original não tem o melhor. São todas as importações. São todas as importações. É qualidades não tem mais. Não tem mais qualidade. Ele está bem melhor. Não tem mais qualidade. Você paga o mais barato, 2% de gordura. Não tira a tarde. Está colocando em R$1,640,00. Você ganhou um microfone. Um microfone? Você ganhou um microfone. Não, eu caí com as horas. Ele caiu dos 10%, ele veio pra mim, né? Você abriu sem querer. Ah, é verdade. Não tem problema, pode habilitar o setor também. Tudo isso é mesmo de vender? Não. A gente já estava aberto, vamos aproveitar já. Porra, ele me chutou, Alex. Ah, acho que você já está querendo ter moral demais também, velho. E é você? Não, ó, vou provar. Ó a sujeira que está na minha sapatilha. Acho que você já está querendo ter moral demais também. É, não, vamos ver. Conversar com o Tiago, o nosso que deixa mais. Mas ela não, o que está junto com o pessoal faz. Você acha que o bico é de pé, ele ou não? Não tem certeza, Alex, se eu chutar ele vai doer. Ai, Lucas, você não trouxe para nós o bico? A biblioteca não demorou hoje, a discação vai ter sido mais rápida hoje. Depois eu tenho que fazer. Um só, cara. Qual que é o que você usa que atende? Os três, cara? Esse aqui não tem aço, não é? Não tem aço, não é? Não tem aço. Deixa eu ver o que você quer. Esse aqui é o meu perfeitor. Ah, velho, pegou. Não só o meu perfeitor. Qual que é? Esse aqui, então. Esse primeiro? Esse aí. Primeiro é o meu perfeitor. Esse aqui é o da perfeitor. Esse aqui é o ato da perfeitor. Por esse aqui é o seu e vamos por esse aqui. Eu não vi se eu dormi, mas você dormiu em dois segundos, porque eu acabei de brigar com o Alep que me chutou, você ainda brigou com ele junto? Você não tem apneia, não, filho? Porque quem tem apneia para em questão de segundos. Não, não, já está acabando já. Estamos vazando embora. Só deve ter uma bela uma pinéia. Tem que cuidar. A mochila, linda. Você está morrendo, não sei. É. Obrigado. 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 Isso é engraçado, bonitinho. O que é que é ela? Bonitinho. O que é que é que é que é? Eu cobrar uma hora dessa. Não, não é. Ninguém cazou, ninguém vinha mais aqui, a bici. E os pais, e os pais. Se a gente tiver presente, depois a gente tem que pagar. A gente tem que pagar quando os filhos são de criança, né? Bora. Liberado, Carlos. A gente tem que pagar. Obrigado. 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 Agora, se alguém ligar e perguntar, não está aqui. Estação online. Vai ter sala 1, 2. Obrigado. 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 Você vai entregar um picadinho? Não, as impressoras e os computadores, isso a gente vai pedir já de imediato, a quantidade total. Mas aqueles outros itens, pelo menos, sei lá, uns 40, 50%. Porque, por exemplo, vou pegar teclado, vou pegar sem teclado e ficar lá parado. Então, a gente vai passar para as escolas conforme a necessidade. E aquela de ontem? Aquela do... Ah, do freezer? Essa também a gente vai distribuir. Essa vai pegar, distribui tudo. Vai ser praticamente o que você tem. Vocês cuidam do seu contrato ou já fazem a autorização do emprego? Ah, você não vai sentir o seu contrato. Eu não sei o que implica em fazer um ou outro. Não, porque se eu fazer a autorização de entrega, já vai para o DCA, o DCA já pede, já entrega, já acabou tudo também. Morreu a licitação aí. Se eu fazer o contrato, vocês vão cumprir o contrato e tem que ficar acompanhando o contrato. Ah, mas daqui a pouco eu acho que pedi. Porque, assim... Eu até passei para a Fabiana que a gente vai verificar, confirmar a distribuição dos itens, mas a intenção é pedir tudo de uma vez. Então, talvez eu acho que seja mais interessante isso, como você ficar controlando o contrato, renovando... Tem que ter impurso federal, que a gente pretende ter impurso federal, vamos fazer, né? Tem que ter impurso federal, vamos fazer. Porque tem que anexar no sistema, quando é impurso federal. Mas quando é impurso federal... Não, esse não, esse é impurso federal. Não, o de ontem é federal. Não, o de ontem é federal. Não, o de ontem é federal. O do livro que é federal. Mas aí vocês já fizeram o contrato. Mas o de ontem não, o ontem é tudo impurso. Vou ver ali certinho que a coisa eu faço a atualização. É, eu já até suplementei, já tinha dotação orçamentária, até suplementei já para... E o ano que vem, já tem aqueles pregóis lá, tipo carona, sabe? Os FNDE, foram autorizados pela FNDE, tem um bom ano. Que era a Roberta que fazia, né? Aqueles costos, tem balança? Balança? Não. Vou conferir esses mercadores de merenda. Só os novos, semês novos, ganham balança. Só que, mas não é para esse tipo de finalidade. Não, é para pesar a criança. Para pesar a criança, não é. Eu nem sei se o peso dela é... Mas na verdade a gente recebe a merenda. É o depósito, né? É o depósito da merenda que recebe. Tá, mas ela nos manda para vocês. Não, é a própria nutricionista que recebe. Ela já recebe, confere tudo e ela é bem exigente. Ela não deixa passar nada não. Porque as escolas não recebem dos fornecedores, né? Eu sei. Vai tudo para lá e eles conferem lá. Agora, por exemplo, o que a quantidade que a escola recebe. Depende do número de alunos, né? Olha, assinou a ata, né? De assinou, vamos finalizar. Então, quando todos assinaram a ata, encerramos. É isso que o senhor agora está sabendo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.